Bom dia, hoje são 24 de dezembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o segundo vídeo, segundo vídeo, que faço sobre esta matéria jornalítica aqui, ó. No primeiro vídeo que eu lancei aí no YouTube, há dois dias, né, mostrei aqui, li por completo, na íntegra, o que está aqui nesta matéria, né. Quem quiser se inteirar a respeito do assunto, veja o vídeo primeiro, né, em que li por completo o que está aqui, ó. Muito bem, eis o título da matéria. Má fé de pastores religiosos é crime. Esta matéria aqui foi publicada no jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Muito bem, esta edição aqui é do dia 16 de dezembro de 2013, segunda-feira, na página 3. Quem escreveu o artigo aqui foi um mestre em Direito Penal, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é advogado criminalista e é sócio aqui do escritório Eurofilho Advogados Associados. O nome dele é Eurobento Maciel Filho. Aqui está, ó. Eurobento Maciel Filho. Advogado criminalista, mestre em Direito Penal e sócio aqui de um escritório de advocacia. Pois bem, por que o mestre Eurobento Maciel Filho, por que ele escreveu o artigo aqui? Por que ele fez este artigo? Por causa de um fato que chegou ao conhecimento dele. Muito bem, então vamos aqui. Neste vídeo eu peguei aqui um trecho, né, para continuar aqui a exposição. Muito bem, o advogado criminalista Eurobento Maciel Filho, como já disse, fez este artigo aqui em razão de um fato que chegou ao conhecimento dele, o fato criminoso. E eis aqui o fato, ó. Vou ler aqui, ó, e você acompanha aqui no quadro, tá? Muito bem. Está escrito assim, ó. Mas, recentemente, a imprensa noticiou que uma determinada igreja, a pretexto de angariar fundos para a compra de empresa da mídia televisiva, teria proposto aos seus fiéis, por intermédio de uma carta, que, durante os cultos religiosos, se passassem por enfermos curados, ex-drogados e aleijados, para, assim, conseguir convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente. Eis aí o fato. E, em razão dele, o advogado criminalista, mestre em direito penal, Eurobento Maciel Filho, fez o artigo. E, em relação a este fato aqui, o mestre em direito penal vê dois crimes. O crime contra a economia popular e o crime de associação criminosa. Já, em relação ao estelionato, ele, aqui, no artigo dele, ele diz que não se aplica o estelionato neste caso aqui. Certo? Bem claro. E vou explicar direitinho. Pois bem. Então, vamos aqui. Por que, segundo aí o entendimento do mestre em direito penal, Eurobento Maciel Filho, não se aplica o estelionato para o fato aqui? Por quê? Primeiro, aqui, vamos ver o fato. Pastores cristãos evangélicos de uma igreja aqui no Brasil mandaram uma cartinha para os fiéis e naquela cartinha estava escrito, ele aqui, até entre aspas, ou seja, a transcrição ipsis literis integral do que está escrito na cartinha, né? Fielmente, uma transcrição fiel. Então, nesta cartinha, estava ali escrito que os fiéis deveriam se passar, olha, os fiéis deveriam se passar por enfermos curados, ex-drogados e ex-aleijados, né? Para, dessa forma, conseguir convencer outras pessoas a frequentarem a igreja e ali contribuírem com mais dinheiro, né? Aumentarem ali, para aumentarem o número, né? A arrecadação, melhor dizendo, da igreja. Então, veja aqui, pastores fizeram uma cartinha e mandaram para os fiéis para que os fiéis se passassem, ou seja, para que os fiéis simulassem que eram portadores de enfermidades terríveis e que foram curados por Deus, que os fiéis eram drogados e que foram curados por Deus, que os fiéis eram aleijados, tinham ali uma deficiência física e, graças a Deus, foram curados. Então, essa malandragem aí, essa simulação, foi aconselhada pelos pastores da igreja. Os fiéis não percebem nada porque estão dentro de um fanatismo. Ora, pastores que vêm com essa proposta, uma pessoa com o funcionamento normal do seu cérebro vai repudiar uma pessoa que assim age, né? Aí dizem assim, pô, como é que pode um pastor fazer uma coisa dessa para a gente simular que a gente era doente, que a gente era drogada e, com isso, convencer mais pessoas para entrarem na igreja e para contribuírem com mais dinheiro ainda. Porque um fiel na igreja é sinal de mais dinheiro, né? Em relação a dízimo, em relação a oferta e em relação a contribuição, né? Muito bem. Então, veja aqui. Mas os fiéis não pensam assim. Eles não percebem a malandragem. Pois bem. Então, o doutor Eurubento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em direito penal, vê dois crimes aqui. Primeiro, o crime contra a economia popular, que está tipificado na Lei nº 1521, barra 51, artigo 2º, inciso 9. Eis aí o crime. Vou ler aqui, na íntegra, o que diz o artigo 2, inciso 9, da Lei nº 1521, e 51. E você vai entender que a conduta que está aqui criminosa, o fato criminoso, se encaixa na descrição do crime. Então, vamos aqui. Ele diz assim, o Eurubento Maciel Filho, em relação à lei, né? A lei diz assim, artigo 2º, são crimes desta natureza, inciso 9. Aí diz assim o inciso 9. Muito bem. Então, a pena, detenção de seis meses a dois anos, e multa de dois mil a cinquenta mil cruzeiros, né? Muito bem. Cruzeiros aqui, porque com a lei antiga, a expressão é cruzeiros, né? Só que isso aqui vai ser convertida para reais. Muito bem. Então, aqui, o artigo 2º, inciso 9, da Lei nº 1521, barra 51, traz aqui a descrição de um crime. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos, olha aí, em prejuízo, em detrimento, né? De várias pessoas, né? De pessoas indeterminadas, mediante especulações ou processos fraudulentos. Que é justamente o que está aqui, ó. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos, enganando pessoas indeterminadas com o fim de, ó, angariar fundos, dinheiro, né? Portanto, aqui, o fato que está aqui, se encaixa na conduta criminosa descrita na Lei nº 1521, barra 51, artigo 2º, inciso 9, em que está ali, crimes contra a economia popular. E aqui, os pastores e também os fiéis vão responder pelo crime que está aqui, pastores e fiéis, porque estão ali enganando um número indeterminado de pessoas. Muito bem. E o outro crime aqui, também cometido por pastores e fiéis que aderirem a essa orientação dos pastores, pastores e fiéis também vão responder pelo crime de associação criminosa, que está no Código Penal, artigo 288, quando ali temos pessoas que se unem para cometer crimes, né? Crime de associação criminosa. Então, o fato que chegou ao conhecimento do mestre aqui em Direito Penal, Eurubento Maciel Filho, este fato aqui traz dois crimes embutidos nele. O crime contra a economia popular e o crime de associação criminosa. O Eurubento Maciel Filho não vê aqui o crime de estelionato. E vou explicar por quê. Que está previsto no Código Penal, artigo 171. Não se aplica aqui neste fato o crime de estelionato. Por quê? Porque o estelionato se destina a pessoas individualizadas, a pessoas com identidade própria. Por exemplo, fulano de tal engana a Beltrano. Esse Beltrano é uma pessoa, obviamente, e tem ali a sua individualização. Tem ali o seu nome, todo mundo conhece, o seu nome por completo, todo mundo conhece ali a sua identidade, né, e etc. Portanto, o estelionato é destinado à pessoa determinada, fulano de tal com identidade, com nome, etc. Então, aí é o estelionato. No caso aqui, segundo a visão do Eurubeto Maciel Filho, não se aplica o estelionato, porque aqui a ação é destinada, a ação criminosa é destinada a um grupo indeterminado de pessoas. E é verdade, não é? A um grupo indeterminado de pessoas. ou seja, os fiéis aqui vão se passar por enfermos curados, por ex-alejados e por ex-drogados, etc., para enganar pessoas aqui que ainda não são conhecidas deles. É por isso que não se aplica o estelionato. Pessoas ainda que não são conhecidas, pessoas ali alheias ao ambiente da igreja e que essas pessoas, de acordo com essa propaganda falsa, essas pessoas se sentirão mais atraídas e aí vão acreditar nessa besteira, vão entrar na igreja e vão ali contribuir com grana para que a igreja fique mais rica ainda. Porque cada fiel na igreja já disse, é ali um dízimo já garantido ofertas e doações. Portanto, aqui o estelionato não se aplica aqui, porque o estelionato é para pessoas determinadas e não indeterminadas. Portanto, aí a explicação bem fácil, né? Neste fato aqui, dois crimes, contra a economia popular e crime de associação criminosa. Muito bem. Agora, você pergunta, internauta, quem deve investigar isso aqui? Quem deve? Qualquer autoridade. Qualquer autoridade deve, tomando conhecimento do fato criminoso, deve procurar ali a autoridade que vai dar início ali à investigação, né? Normalmente, no caso aqui, é o delegado de polícia civil, não é isso? É a polícia civil que vai apurar o fato dito como criminoso. Vai apurar. Então, se este fato chega ao conhecimento de um delegado de polícia civil, ele tem a obrigação de apurar o fato. Por quê? Porque os dois crimes aqui, contra a economia popular e de associação criminosa, são crimes de ação penal pública incondicionada. Não precisa aqui da autorização das vítimas ou da vítima. Não há necessidade. A autoridade encarregada de apurar a infração pode, muito bem, de per se pode já fazer aí apuração. E no caso aqui, regra geral, delegado de polícia civil, né? Tomando conhecimento do fato, ele vai apurar e deve apurar por ofício, por meio de seu ofício de profissão, deve apurar aqui as infrações. Delegado de polícia civil. Muito bem. O Ministério Público também, um promotor, sabendo aqui do fato, ele também tem o dever de dar ali início à investigação ou pelo próprio Ministério Público ou encaminhando a comunicação do fato ao delegado de polícia civil. E até o juiz de direito, sabendo aqui do fato, ele pode ali impulsionar o delegado de polícia civil para que o delegado apure as ocorrências. Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas correm frouxo, com aquela frouxidão. Não é isso? Correm frouxas. E aparece aí o fato e ninguém toma as devidas providências. Muito menos aqui fiéis. Portanto, aí uma explicação bem simples do que levou, o motivo que levou o doutor aqui, mestre em direito penal, Eurubento Maciel Filho, a fazer o artigo dele. artigo muito bem feito. Parabéns aqui ao advogado. Então, ele tomou conhecimento deste fato e ali ele viu neste fato aqui dois crimes. Crime contra a economia popular e crime de associação criminosa. Em relação ao estelionato, para este crime aqui, ele disse que não se aplica, né? Ele tem razão, porque o estelionato é um crime destinado a pessoas individualizadas. Aqui não, não são pessoas individualizadas, não, né? São pessoas aqui vistas como um universo, né? Um grupo indeterminado de pessoas que ainda ninguém conhece. Quais são essas pessoas, né? Muito bem, aí está, portanto, uma explicação simples. Muito obrigado.